Presidente, vice-presidente e diretor de operações da Mercedes deram início às atividades por volta de 10 horas da manhã na sede da fábrica. Eles mostraram slides que contam a história da empresa no Brasil até chegar à produção de caminhões Actros e a selo em Juiz de Fora. Aqui os processos são diferentes, a gente ainda está na fase de estabilizar os processos, mas a gente já tem uma certeza que a gente vai atingir algo em torno de dois dígitos de melhora de eficiência nos processos fabricantes. A gente não tem ainda um número fechado, também não gostaria de dá-lo aqui, mas dizer que isso atinge dois dígitos de um incremento de eficiência comparado aos processos que nós temos nas outras fábricas nossas. Desde o início das operações com veículos comerciais, a fábrica da Mercedes em Juiz de Fora já produziu 2 mil caminhões Actros e a selo. Até o final de 2012, a previsão da montadora é chegar a 12 mil automóveis produzidos. Segundo os representantes da Mercedes, o Brasil é hoje o maior mercado de produção de caminhões do mundo. Em 2011, o país produziu 50% a mais que a Alemanha, onde é localizada a sede da empresa. A flexibilidade que nós queremos entre as duas fábricas é uma flexibilidade total. Então a gente está considerando o Juiz de Fora como uma extensão de São Bernardo do Campo e não um competidor da fábrica de São Bernardo do Campo. Nós estamos expandindo os negócios. Como a gente também comentou, as perspectivas de crescimento são bastante grandes. Portanto, a Juiz de Fora é uma extensão, uma expansão do negócio de veículos comerciais. Contando assim, dá até vontade de saber como são produzidos tantos caminhões. E é isso que o repórter Aurélio de Freitas vai mostrar agora. E vai ser aqui nessa fábrica, equipada com alta tecnologia, que serão produzidos dois veículos essencialmente nacionais, o caminhão Acelo e o Actros. E aqui, todos os processos são automatizados. Cada funcionário desempenha uma tarefa a fim de buscar a perfeição na elaboração do trabalho. Quando uma peça, por exemplo, entra na linha de produção, é acompanhada por controles digitais de qualidade e guiadas por esta máquina, a AGU, um carrinho de auxílio de montagem. Para a produção dos dois novos veículos, a fábrica da Mercedes-Benz de Juiz de Fora recebe materiais que vêm de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para serem montados aqui. A nova unidade de Juiz de Fora é uma unidade bastante importante para nós. Ela expande a nossa operação dentro do Brasil, não só para o mercado brasileiro, mas também para as exportações. O fato de nós termos uma grande fábrica da Mercedes na nossa cidade é uma espécie de cartão de apresentação de qualidade da cidade e, principalmente, de qualificação do nosso trabalhador, que demonstrou que, em 18 meses de transformação de uma fábrica de autônomos em uma fábrica de caminhão, a sua grande qualidade e capacidade empreendedora. Revertendo aquela expectativa que tínhamos no passado de uma fábrica que não estava com a sua capacidade tão atingida, e agora nós temos aqui a fabricação de caminhões com tecnologia altíssima, com excelente nível de nacionalização, gerando emprego de qualidade e agregando valor aos produtos feitos em Minas Gerais. A Mercedes-Benz de Juiz de Fora emprega mais de 1.500 funcionários diretos. Para a adaptação da fábrica para esta nova produção, foram gastos mais de 450 milhões de reais. A expansão do grupo prevê mais de 1 bilhão e 500 mil reais em investimentos até 2013 em toda a América Latina. Todos os caminhões vendidos no Brasil e também os ônibus, todos, sem exceção, são financiados pelo BNDES através do Finame. Então isso garante, e agora mais ainda com o programa que foi lançado pela presidenta Dilma, de redução dos juros e ampliação dos prazos de financiamento vai garantir uma ampliação muito significativa do mercado, não só para essa empresa, mas para todas as outras empresas produtoras de veículos automotivos no Brasil.